Olá fãs de futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, olá Colorado, olá gremista O assunto agora é Grêmio e Inter, a dupla Grenal Grêmio amanhã joga contra o Estudiantes para ser primeiro do grupo Se for primeiro vai pegar o Penharal do Uruguai Se for segundo vai disputar vaga no último jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense Primeiro jogo vai ser na Arena e o segundo jogo no Maracanã Quem você prefere? Comentaristas analisam os jogos da manhã Internacional vai jogar contra o Delfim Disputar vaga nos playoffs com os times da Libertadores O Inter se deu mal nos últimos jogos e agora está numa situação meio complicada Mas esperamos que vai conseguir porque tem bons jogadores Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer Se inscreva, crédito ao Redação Esporte TV da Globo Vamos ao vídeo Aquele negócio todo Tirando isso, uma tremenda perda de tempo e uma tremenda falta de respeito com o jogador Por mais que seja o julgado, mas também merece consideração Vamos chamar o Diogo Olivier para falar dos times gaúchos Esses entram em campo Na data FIFA precisam pagar jogos atrasados pelas competições sul-americanas Aí o Grêmio define posição O Inter ainda joga pela classificação Numa situação complexa, né Diogo? A gente estava falando aqui na abertura do programa O Inter precisa ganhar para se classificar Até aí a conta é simples, né? Mas depois o saldo de gols começa a interessar para definir o possível adversário Nos playoffs da sul-americana Bom dia Bom dia, bom dia Marcelo Bom dia Tim Bom dia professor Simas Bom dia para todo mundo que nos acompanha Situações bastante diferentes, né? O Grêmio chega nesse confronto No Couto Pereira O Grêmio já vendeu 30 mil ingressos para o jogo lá no Couto Pereira O Grêmio vai conseguir fazer um outro episódio Era o recorde de 23 mil torcedores Aquele jogo contra o The Strongest No Couto Pereira Era o recorde assim do Grêmio fora de casa Sendo mandante, né? Na história do clube Conseguiu fazer um episódio bacana Os torcedores se comparavam ao Olímpico Pela geografia e arquitetura do Couto Pereira O Grêmio vai conseguir bater esse recorde Porque o jogo está valendo muito Estudiantes não tem mais nada a fazer Está eliminado Não tem chance alguma nem de pegar playoffs de sul-americana Talvez até vá com time reserva Time misto, vai desinteressado E o Grêmio joga para ganhar E ser primeiro do grupo Por quê? Porque sem nenhum demérito ao Penharol Prefere pegar o Penharol Do que pegar o Fluminense Se for primeiro Faz as oitavas com o Penharol E decide no Brasil E não no Uruguai Se pegar o Fluminense A decisão será no Maracanã O Fluminense campeão de Libertadores Pode não estar num bom momento agora É verdade? Enfim, mas é o Fluminense Que tem uma trajetória É campeão, bons jogadores E seguramente vai se reerguer O Penharol está num momento interessante também Agora, o Diego Aguirre é o técnico do Penharol Ele tem uma liga com o Penharol impressionante Ele fez o gol do último título Como jogador do Penharol No fimzinho do jogo Depois ele foi técnico Levou o Penharol contra tudo e contra todos A ser vice naquele campeonato com o Santos Enfim, ele tem uma liga incrível ali O Penharol está de fato num bom momento Mas o Grêmio também vive um momento muito especial O Grêmio se atrapalhou antes da parada Quando acabou rifando dois jogos de Libertadores Porque não tem um elenco suficiente para suportar tudo Porque a final do Gauchão estava no meio dos dois primeiros jogos Acabou fracassando nesses dois primeiros jogos E aí depois da parada consegue fazer vitórias Três vitórias Tinha ganho do Estudiantes, é verdade, lá em La Plata antes Mas essas duas vitórias Especialmente contra o Achipato, lá no Chile Foram vitórias que deram um patamar diferente para o Grêmio Então o Grêmio chega numa condição diferente Com um time que começa a se estabilizar Diego Costa é um protagonista fazendo gols E sendo assistente A gente não imaginava que em algum momento O torcedor do Grêmio pudesse esquecer do Soares Hoje ele está esquecendo do Soares Hoje Tem muita coisa para acontecer ainda O Soares é mais jogador que o Diego Costa A gente faz as vírgulas porque vivemos no país das vírgulas Mas ele está conseguindo substituir o Soares como não se imaginava E o Grêmio vai na janela também contratar Já contratou Gemerson Que só pode treinar em julho Quando começar a janela Rodrigo Caio Zagueiro já está treinando Mas aí o Grêmio vai ter todo o cuidado Vai fazer quase uma pré-temporada para não ter risco dele se lesionar de novo O Grêmio na janela quer contratar um substituto para o Diego Costa Talvez um substituto para o Cristaldo também Quer dizer, o Grêmio planeja se reforçar na medida do possível na janela Para lá em agosto, quando for jogar as oitavas da Libertadores Ter um outro time, para tentar disputar algo diferente de apenas ser um participante Quem sabe lá na frente Subverter aquela régua do Renato Que logo depois das enchentes Ele colocou muito para baixo ali Falou até em salvar do rebaixamento Apenas do Brasileirão De repente o Grêmio subiu um pouco a régua e pensar em título de Libertadores É, o Grêmio já voltou competitivo na Libertadores E até agora não aconteceu nada que o torcedor possa olhar e dizer assim Ah, mas se tivesse o Soares, né? Seria diferente E o Grêmio está cumprindo aí os seus objetivos na temporada Eu acho que o Diego Costa jogou terça-feira Foi um jogo difícil, né? Fora contra o Hot Pato Sim Em condições muito difíceis Foi uma pena o campo tão enxacado Mas nas condições, eu acho que ele fez um jogo muito bom Não somente o gol, mas ele segurou a bola Quando foi difícil sair segundo tempo Ligou na frente Foi muito interessante Prendeu o zagueiro E tem um encaixe com os jovens velocistas Com o Natan e Nunes e tal Então tem coisas interessantes lá Agora é uma escolha A Libertadores está de um jeito que é difícil você pensar em escolher, né? Porque... Na verdade, assim O ideal seria que não tivesse escolha, né? É A Comebol não deu para entender A pressa com esse sorteio Não deu para segurar uma semana? Por que tem que fazer um sorteio assim? Não pode adiar um sorteio? Extemporâneo Aguenta uma semana É, mas comentamos aqui Que por sorte A escolha do Grêmio não envolve Não envolve a derrota Não fica melhor com a derrota Na avaliação do Grêmio Que o Diogo já passou aí A melhor escolha vem com a vitória Então, né? O Grêmio vai querer mesmo ser primeiro duplo Eu não estou dizendo que não ia querer Mas assim, o Grêmio seria colocado numa situação Cruza depois com o Flamengo ou o Bolívar É isso? Com o Flamengo ou o Bolívar Ah, está encrencado É Mas do outro lado Atlético Mineiro O São Lourenço Cruza com o Atlético Mineiro ou o São Lourenço E pega o Fluminense Que é o atual campeão da Libertadores Onde você vira Tu vai jogar contra o gigante brasileiro Sim Porque a Libertadores virou isso aí Eu acho que o Assim, pensando no primeiro confronto Você vai querer quem? O atual campeão da Libertadores? Ou Um time que nos últimos anos Não vem sendo dominante? Tem agora o momento do Penharol como disse Especialmente porque aí tem a janela de transferências Que tem uma tendência de fortalecer os brasileiros E enfraquecer os adversários E contra o Penharol ainda tem o fator casa O Grêmio joga com o Penharol Como o primeiro colocado do grupo Vai decidir Vai decidir onde? Mas se é capaz de botar 30 mil pessoas no Conto Pereira E do jeito que virou a Libertadores É bem possível que a gente tenha As quartas de final Desse chaveamento só entre brasileiros Você pensa nisso? Felizmente Pela taça Tem garantia de um semifinalista Que não é do Brasil Vamos lá Mesmo que a casa do Grêmio não seja a casa Vamos pensar no primeiro E no segundo confronto Vamos pular logo para o segundo confronto Vamos lá Passou em primeiro Passou pelo Penharol Deu tudo certo O que que é melhor? Decidir contra o Bolívar na altitude Ou decidir numa casa que não é a sua? Decidir contra o Flamengo no Maracanã Ou decidir numa casa que não é a sua? É Né? É melhor ter o mando do segundo jogo Vai Faz o... Agora o Grêmio contra o Flamengo teria o mando Não é isso? Passando em primeiro Passando em primeiro sim Contra o Bolívar acho que depende da campanha geral, né? Da campanha geral Porque o Bolívar foi primeiro também É O Grêmio tá com o Bolívar O Grêmio foi primeiro com 13 pontos Então o Grêmio não chega a 13 Mas esses dois jogos aí contam, né? Ah não, só conta a primeira? Não, a primeira fase só Ah, só conta Congela na primeira fase, né? Então contra o Bolívar não adianta Então aí decidir contra o Bolívar É contra o Flamengo O contra o Pereira, talvez Ou contra o Bolívar em La Paz? É É, enfim Mas Caminho fácil na Libertadores também não tem, né? Tu vai Você quer ganhar as coisas aí? Tu vai enfrentar gigantes brasileiros Ou Altitude extrema Ou River Plate É O Grêmio chega Como primeiro colocado Chega a 12 pontos E pra ser primeiro Precisa fazer esses 12, não é isso, Diogo? Isso, isso Ele tem que fazer esses 12 pra ser primeiro Pra jogar com o Penharol A questão do Penharol, na verdade É tirar o fator legal de um time uruguaio, né? Por pior que esteja um time uruguaio Deve-se respeitar Chamada Alma Charrua Que a gente sempre gosta de referir aqui Porque ela tem um toque com o Alma Gautia, né? Você tirar o fator local de um time como o Penharol É bem importante Mas olha só como de fato O Grêmio tá focando tudo em Libertadores Porque a ideia do Renato é o time completamente titular contra o Estudiantes Apesar, no sábado, apesar de todo o desgaste que o time referiu no segundo tempo Com aquele gramado encharcado Que era um campo impraticável no segundo tempo Com vento Apesar do Rio de Janeiro E a sequência depois do Brasileirão é complicada É Flamengo Aí depois joga com o Botafogo O Grêmio como mandante Mas fez o acordo aí com o Botafogo Pra Campos Neutros, né? Primeiro em Cariacica Lá no segundo turno No Mané Garrincha, em Brasília O primeiro acordo aí de Campos Neutros Que o Grêmio conseguiu Foi com o Botafogo Depois tem que ir a Fortaleza E depois tem o Granal Mas mesmo assim O Renato não pensa em descansar jogador Poderia daqui a pouco poupar A ou B no jogo contra o Estudiantes Porque já tá classificado Mas não, é força máxima Sabendo que não vai conseguir escalar todos os titulares Em três partidas seguidas nessa loucura Que é a rotina Mambeme de Grêmio e Inter No caso Grêmio Então é foco total na Libertadores Muito provavelmente o Conto Pereira Como disse o Simas Tá se encaminhando pra ser a casa do Grêmio na Libertadores Porque os episódios vão se repetindo assim De casa cheia E o Renato já deu uma tinta em entrevistas De pensar nisso E não pensar jogo a jogo E o termômetro Grêmio é sempre o Renato Onde o Renato tá falando É mais ou menos por ali que as coisas se decidem no Grêmio Então assim, Libertadores, Conto Pereira E aí Brasileirão, bom Aí sim, jogo a jogo Vai se definindo o local onde vai jogar como mandante Só pra ajustar um detalhe aqui O Grêmio pode ser primeiro colocado com 10 pontos Se empatar de 3x3 pra cima Mas a dificuldade maior aí nessa previsão É imaginar os estudiantes fazendo 3 gols Até pela desmobilização Os estudiantes não brigam por nada Nenhuma chance Pode gravar que não vai acontecer Em hipótese alguma Nem sul-americano Não pode ser terceiro colocado Que é uma grande surpresa Campanha de Hot Pato foi sensacional Hot Pato ganhou fora contra Grêmio e contra Estudiantes Foi uma grande surpresa É um time que tem Eu acho que é uma grande pena A chuva Porque prejudicou muito o jogo De terça-feira Que poderia ter sido um espectáculo muito melhor Diogo, pra gente passar a falar do Inter Eu queria fazer uma ligação Entre os dois rivais O Inter tá na frente do Grêmio Na briga pra ter o seu estádio de volta Foi feita uma limpeza na arena Assim como já foi feita no Beira Rio Mas a previsão é muito mais otimista pro Inter Não é isso? Muito mais otimista Assim como no CT é o contrário O do Inter foi muito mais prejudicado O Inter vai demorar aí 90 dias no mínimo Pra ter o CT Acontece o inverso na arena A arena ela tá situada numa zona de Porto Alegre Que foi a mais dramaticamente afetada pelas enchentes Ficou muito tempo a água ali em cima Isso tem um prejuízo enorme Se fosse um alagamento A parte elétrica talvez não fosse tão complexa Mas é muito tempo com estrutura submersa Isso teve um dano maior O Grêmio e a Arena Porto Alegre Estão fazendo um mutirão A gente vê cenas Tanto no Grêmio como no Inter De limpeza Torcedores Essa limpeza mais brusca Assim no começo Torcedores se apresentando como voluntários Ali pra pegar rodo e limpar Mas depois tem uma parte técnica Que é mais sofisticada De equipamento inclusive Pra colocar um estádio Em condições de sediar jogos internacionais Inclusive Então isso tá mais demorado Na arena O presidente Alberto Guerra Enquanto a gente vê as imagens Das cenas de destruição Que elas são sempre muito impactantes Incrível como a água Ela vai derrubando tudo Vai danificando O presidente Alberto Guerra Já chegou a dizer oficialmente Assim palavra do presidente Que o Grêmio trabalhava Com a hipótese de não ter arena Esse ano Com o começo do trabalho de limpeza Isso foi ficando um pouco de lado Mas ainda assim É imprevisível Quando o Grêmio vai ter arena disponível Já o Inter não O Berahil foi menos afetado E o trabalho de limpeza já começou O Inter conseguiu ligar a parte elétrica Praticamente todo o complexo Já tem luz elétrica Tem ali 25% que ainda não tem Mas o Inter Eu referi aqui ontem Fez disso uma notícia Ligou o Berahil Colocou nas membranas Que tem iluminação Fora as cores do Rio Grande do Sul Para avisar para o Brasil Que muito rapidamente Vai ter o estádio Assim a previsão do Inter Nesse momento O esforço também é impressionante Assim no complexo todo Somando o CT Já foram retiradas 50 toneladas De entulho 50 toneladas O Inter contratou Uma cooperativa Aqui de trabalhadores De catadores de lixo Aqui de Porto Alegre Para fazer o trabalho De retirada desse material 50 toneladas É muita coisa Né gente E o Inter Trabalha com a hipótese Enfim Nesse momento De Em agosto Ter o Berahil Será 100% Muito próximo Do que era o ideal Mas em julho Ou meados de julho Ter talvez um estádio Que não esteja Totalmente perfeito O Gramado Por exemplo Que sempre foi muito elogiado Como um dos melhores do Brasil Marcelo O Fluminense Sempre diz isso Talvez não em condições ideais A grama de inverno Estava sendo plantada Quando veio a enchente Então ela teve que ser replantada O Berahil Pela arquitetura Tem mais iluminação Estamos sendo abençoados Com dias de sol A gente vai ter 10 dias de sol Milagre Aqui no Rio Grande do Sul Hoje tem sol por exemplo Então isso está ajudando Um pouco o Gramado Talvez o Gramado Não esteja 100% Mas com um olhar Mais condescendente Dos adversários Enfim Em relação a tudo Que aconteceu Daqui a pouco O Inter joga em julho O Inter tem essa previsão Antimista de no meio De julho jogar Então o Inter Vai ter fator local Antes do Grêmio Tem Gramado aí Sem passar por enchente Nenhuma Está um horror Então não dá Para reclamar De quem está se recuperando É As imagens Dos estádios inundados Ficaram muito marcantes Na cobertura Das enchentes Não porque um estádio Inundado É um drama maior Do que uma casa inundada Pelo contrário Mas é porque assim Você olha para um equipamento Daquele tamanho E até ele Está debaixo d'água Ajuda a dar uma dimensão Do que foi enchente Até na imprensa internacional Lembro do New York Times Com uma foto do Beira Rio Do Beira Rio Cheio d'água É uma imagem Que realmente ajuda A dimensionar O que foi E aí agora Esse trabalho Começando Também A gente fica projetando Isso aí Para a vida De cada um Tem muitos Habitantes do Rio Grande do Sul Muitos gaúchos Hoje Passando por esse processo Dentro de casa De limpar De tirar a lama De entender O que pode O que não pode Livrarias Nossa Eu que trabalho com livros Vendo livrarias Exemplares perdidos Livraria com depósito inteiro E acabou E outros negócios também Quem trabalha com maquinário A máquina está funcionando Ou não está Depois de ficar tanto tempo Debaixo d'água Com lama Enfim As imagens que a gente mostrou Aqui da arena Elas são meio que também Um retrato Do que está acontecendo Com o Rio Grande do Sul Nesse momento Contagem do prejuízo Tentar calcular o prazo Também Para voltar com as atividades Enfim Os times Já estão em campo Já estão jogando E o Inter Tem esse desafio Aí na Sul-Americana Um desafio Que a gente entendeu Que o Inter Topou em cara mesmo A gente já comentou Isso aqui Depois Da última partida Não rolou Aquele pragmatismo De Deixa a Sul-Americana Para lá E vamos cuidar De outras coisas O Inter quer ir Até o fim Com essa disputa Não Inclusive por essa questão Especialmente por essa questão Aliás Como o Inter Provavelmente Vai conseguir O cenário mais otimista Num grande empenho Para colocar o Beira-Rio A disposição Se o Inter Conseguisse classificar Ainda Mesmo que dessa maneira Um tanto aí Sei lá Constrangida Imaginava-se Que ia ser primeiro Num grupo Que é fácil É um grupo fácil De fato E aí ter precisado Dos playoffs Ainda Para conseguir chegar Às oitavas Da Sul-Americana Se ele conseguir Passar por essa fase Com resiliência Digamos Ele provavelmente Quase com certeza Porque lá em agosto Os playoffs Ou melhor As oitavas Da Sul-Americana Já vai ter o Beira-Rio À disposição Aí você tem um evento A volta para casa O torcedor engajado Daqui a pouco Você cria uma página Para animicamente Tentar voltar O futebol Que o Inter imaginou Que pudesse ter Esse ano Com tantas contratações O Inter precisa vencer O Delfim Que está num momento ruim Já não é um time De muita tradição Não está num momento legal Lá no Equador O jogo vai ser no estádio Alfredo Jacone É a volta do Inter Ao Rio Grande do Sul O estádio vai estar lotado 18 mil torcedores E a capacidade lá Do Alfredo Jacone Gramado excelente O Juventude Para a Série A Investiu bastante No gramado Para ele ficar Um gramado legal O Inter precisa de vitória Empate não é suficiente O Inter e Delfim Têm o mesmo número De pontos O saldo é o mesmo O problema é que o Delfim Tem número de gols Marcados maior E por isso Que ele tem essa vantagem Então o Inter tem que Vencer o jogo Ele tem que ter mais pontos E aí Dependendo do placar Escolhe seu adversário Se é que é possível Dá para escolher Se ganhar por 1 a 0 Vitória Simples Ou a diferença de 1 gol Pega a Rosário Central Diferença de 2 gols LDU Diferença de 3 gols Independiente Del Valle E 4 gols Ou mais Libertar Bom Claro que o melhor Adversário Entre aspas Seria o Libertar Mas você jogar Pensando em 4 a 0 É um tanto Enfim É um pouco demais O Inter não conseguiu Fazer isso E essa temporada ainda É uma diferença Tão grande Altitude Se você escapar De LDU e Del Valle Você escapa da altitude O Inter prefere Então digamos assim Nos bastidores A gente conversa O Inter não acha tão ruim Jogar contra o Rosário Central Uma vitória simples 1 a 0 A logística é menos complicada Eduardo Poder Começou a jogar No Rosário Torcedor do Rosário Central Já conhece o clube Enfim Então o Inter está Feliz da vida Se fizer o seu 1 a 0 Joga com o Rosário Central Está tudo certo E sonha ainda Em continuar na Sul-Americana É Mas aí tem que ver A administração de risco Porque empate não serve O número de gols É o que define É o que definiria A classificação Em caso de empate E aí você faz um 1 a 0zinho Fica tranquilo Achando que é isso que a gente quer Mas vai combinar com o Delfim Não vai né Se o Delfim faz um gol Difícil né É Acaba a participação do Inter Enfim E também é o seguinte né Por tudo que o Inter passou Até agora Não dá pra ficar fazendo conta De por quanto vai ganhar Tem que tentar ganhar Na verdade Pronto Lógico Aliás A gente está falando De duas coisas diferentes Era assim pro Grêmio A situação do Grêmio Já está resolvida É assim pro Inter Na Sul-Americana né Diogo É É óbvio que a gente tem que pensar Na participação desses dois clubes Com base no que aconteceu Pela tragédia climática Mas Ambos já vinham com um passivo Trazido lá do comecinho O Inter não está hoje Disputando o primeiro lugar Por causa de dois pontos Que deixou com o Real Tomaiapo Né Isso E isso antes Exatamente De ter a participação interrompida Então Né É claro que a gente tem sempre Que olhar pra Inter e Grêmio Levando em conta A paralisação Por causa da enchente Mas Se o Grêmio não passasse A gente ia ter que olhar Pra derrota Pro Aspato Lá no começo E se o Inter não passar A gente vai ter que considerar O que foi Empate com o Real Tomaiapo É Diogo Qual é Qual é o sentimento lá Porque No início de ano Né Início da temporada Os gastos Investimento De Inter Era muito forte Passando a ideia Que Estava lá Pra ganhar Alguma coisa O Sul-Americano Pareceu uma Uma boa oportunidade Por isso aí Depois Tudo que Passou lá Isso Ainda é o pensamento Do clube E tem quase Uma obrigação De título Este ano A obrigação De título Existe no Inter Mesmo Depois de tudo Que aconteceu Em função De o Grêmio Ter vencido O Campeonato Gaúcho O Grêmio É apta campeão gaúcho Isso pesa demais Aqui essa marca Do apta campeonato gaúcho O ano que vem O Inter O Grêmio vai buscar o Octa E aí igualaria A marca maior Isso pesa demais Assim Na questão regional Na rivalidade grenal O Inter está muito tempo Sem conseguir títulos Importantes Especialmente no Campeonato Gaúcho Investiu Para ser campeão Brasileiro Isso foi uma bandeira De campanha Do presidente Carvalho De disputar o Campeonato Brasileiro Para ganhar Claro que depois da enchente Essa régua baixou Em alguma medida O Magrão O gerente do Inter Disse que tinha Convicção antes da enchente Que o Inter podia disputar Campeonato Brasileiro Para ser campeão E depois Agora ele disse Olha, agora já não tenho Mais essa convicção O que é Razoavelmente lógico Mas A Sul-Americana E Copa do Brasil Mas especialmente Sul-Americana Eu acho que ainda tem Assim A obrigação do Inter De vencer E o Eduardo Cudê Deu essa tinta Porque Na entrevista Logo após o jogo Com o Cuiabá Em função de todo esse cenário Tinha assim Que às vezes é um pouco Depredo o Inter De nesse momento De as coisas não estarem acontecendo Após tantos investimentos E aí Quando vai ter Borré e Valência Lesiona o Valência E quando volta o Valência Com o Borré Tem que ir para a Copa América Enfim As coisas não funcionando E aí tem enchente É Se chegou a falar muito De uma história Olha O negócio é não cair Brasileirão E esquece o americano Já não Já não conseguiu classificar em primeiro Nem é tão importante assim Mas o Eduardo Cudê Depois da vitória com o Cuiabá Sem ser perguntado Ele levantou o dedo E disse assim Não estamos eliminados Em nenhum campeonato ainda Tentando levantar um pouco a régua E no jogo lá Contra o Real Tomaiapa A gente viu Um Inter ativo Quando estava 2 a 0 A gente via o Inter Buscando demais O terceiro gol Que daria hoje Ou melhor amanhã A condição de um empate classificar Quando tem aquele gol Anulado do Maurício Inclusive Naquele impedimento Que foi dado Enfim No jogo da ida Aquela história da fase ofensiva Que você não sabe onde começa a fase ofensiva O Eduardo Cudê Ficou uns 5 minutos Reclamando do árbitro ali E quase esqueceu De comandar o jogo Quer dizer O Inter estava engajado Naquela partida Para facilitar a sua vida Contra o Delfim Então o Inter Recolocou a Sul-Americana Como o título Mais perto Possivelmente Claro que não vai dizer isso Oficialmente No microfone Para não dar armas Para o adversário Aquela história Mas a gente conversando Com personagens E vozes do Inter Claramente É para entender Que o Inter Quer a Sul-Americana Vai batalhar demais Para tentar A partir da Sul-Americana Aliviar um pouco o ambiente Pelo menos conseguir Chegar nas fases decisivas E depois tocar a sua vida No Campeonato Brasileiro Porque o Grêmio Em relação ao Inter Grenalizando tudo Como a gente faz sempre aqui Ele tem pelo menos Uma vantagem Ele em tese Ele tem mais elenco Para suportar o campeonato Ele contratou Mais jogadores O Grêmio É só a gente olhar A temporada do Grêmio Quando o Grêmio Tem titulares É uma coisa Quando tem reservas É bem outra Bem diferente Tanto que o Grêmio Ainda está contratando Ainda quer contratar Na janela Então o Inter Vai focar demais Na Sul-Americana Porque entende Que pode no mínimo Administrar muito bem O Campeonato Brasileiro A situação do Grêmio Se for primeiro Vai ser mais light O que vai complicar Se passar para as quartas Vai pegar o Flamengo Ou o Bolívar Mas acreditamos Que vai pegar o Flamengo Vai ser um jogo Muito pesado Se tivesse do outro lado Também ia pegar O Atlético Mineiro Com certeza Duas paradas difíceis Mas quem quer ser campeão Não pode escolher Adversário Mas se chegar nas quartas Já está de bom tamanho Para o Grêmio Que sofreu esse ano Também não teve Boas contratações Depois que saiu o Soares Está de bom tamanho Deixe seu joinha O seu like Para ajudar o canal A crescer Se inscreva E até o próximo vídeo